A audiência pública realizada na sede da Procuradoria do Estado discutiu sobre a arrecadação irregular de 3,7 bilhões de reais nas contas de energia elétrica da Amazonas Distribuidora e como os consumidores serão ressarcidos. As cobranças indevidas são referentes ao período de julho de 2009 e junho de 2016. Então a gente está aqui justamente para atender o apelo da população, que é justamente verificar quais são as justificativas, como isso foi feito e como vai ser feita essa devolução. Apesar das quatro horas de audiência, os envolvidos na discussão não chegaram a uma conclusão. De acordo com o Procurador do Consumidor, Otávio Gomes, ações conjuntas entre o PROCON e o Ministério Público devem ser iniciadas ainda esta semana para agilizar o processo. E a gente precisa ter esclarecimentos acerca disso, né? No mínimo a população, o consumidor tem direito de saber o que realmente está havendo e a gente já, tipo, buscou informações junto à ANEL e também junto à empresa para levantar essa situação que é preocupante.